Mas ele consegue descolar o passe, Gamer, pro Mike, por dentro, clareou, pesquido, bateu, Spalma e pega de volta no rebate, Matheus Donnelli! O lance de maior perigo do primeiro tempo é da Chapecoense nos acréscimos. No finalzinho estamos revendo o lance, Lozete. Numa ótima jogada de aproximação dos jogadores da Chape, agora eu ia dizer o seguinte, pra mim o personagem do jogo já era o Donnelli, porque eu fiquei pensando, será que esse é o jogo que... O jogo é o jogo, o jogo é o Porto e o Corinthians, a terra se acha que é bom, eu fico o Porto e o Corinthians, eu canto até ficar alto, eu canto até ficar alto.